A realidade, sabe? Ela é dura, mas é sua. Esse filho é ruim, mas é seu. Essa sogra é tóxica, mas é sua. Essa dívida é alta, mas quem foi que fez? O satanás, um tempo atrás o cara falou comigo, pastor, ora por mim, pastor, porque o inimigo está furioso. Eu estou todo endividado no meu cartão de crédito. Eu falei, querido, no próximo culto, traz a sua fatura de cartão aqui. Ele falou, para quê? Eu falei, que eu quero olhar o que o satanás comprou, que eu vou pagar. Ele falou, o quê? Eu falei, o diabo não te endividou? Então, eu quero ver o que ele comprou. A vela de sete dias, a capa preta, o tridente, as galinhas, tudo que ele comprou, eu pago para você. Ele olhou para mim e falou, você é louco? Eu falei, louco por quê, irmão? Ele falou, o diabo não comprou nada no meu cartão? Então, me diga, como é que ele te endividou, miserável? Como é que você acha que ele foi embora? Essa praga desse pastor é doida, essa peste. O louco sou eu, e um dividado é ele. Você está rindo dele? Está nada, você está rindo de tudo. Só que em outra versão. Querido, a realidade. Meu irmão, eu já andei numa brasia. Foi na minha realidade. O pessoal falou, como é que você anda nisso? Isso é o que eu tenho no momento. Eu andava com a garrafa d'água e um pano, que era para moiar, para botar na bobina, para ele esfriar, para eu continuar andando. Depois eu troquei por um Corsa, que se apaixonou por reboque. Se ele visse um reboque na rua, ele parava. Eu estou falando sério. Ele tinha assim um... E uma vez o cara foi me levar no meu carro. Sabe o que ele disse? O senhor não tem vergonha de andar num carro desse? Eu falei, claro que eu tenho. O senhor acha que eu ando porque eu quero? Eu queria ter um muito melhor. E por que o senhor não compra? Pois é. Por um motivo simples. Eu não tenho como pagar. Não tem? Não tem. Porque quem sabe a tua realidade é tu. É ou não é? Porque o povo de Deus, se vamos olhar a história bíblica, na maioria das vezes, é um povo que não pode prosperar. Porque qualquer prosperidade que ele tem, o coração dele já envaidece, ele já tem uma cara de praia, uma cara de montanha, ele já tem lugar para ir, ele tem tudo isso, e ele esquece de Deus. Toma um negócio. Começa a achar que... Você sabe o que eu estou falando? Mano, fica me olhando com essa cara de desentendido. Não pode prosperar. Eu não vou usar aqui o exemplo, quase que eu uso. Louvado seja Deus. É que a minha mente é muito doida, mas isso não dá para falar, não. Eu só vou falar a metade. Crente é igual lombriga. Ok? O resto você completa. Escute só, tem gente que não pode. O povo prosperava e ia embora. Prosperava. E Deus foi lá, botou os midianitos. Eles clamaram a Deus por causa dos midianitos. Sim ou não? Eu fico imaginando a oração deles. Senhor, nos livra desses desgraçados, dessas peste, desses midianitos, filhos da mãe, que entra aqui todos usando para roubar a gente. Ou gente ruim. Por quê? Porque nós estamos sempre culpando o outro. É o outro. Quem é ruim? A senhora ou o seu marido? Não, fala agora que eu quero que a senhora fale. Vou até tomar uma água. Quem é ruim? A senhora ou o seu marido? Isso. Agora, presta atenção. Quem é ruim? O senhor ou a sua mulher? A senhora ou a sua sogra? Isso. A senhora ou a sua nera? A sua nora? Claro que é a megera da nora. Você estava a 150 no seu carro, o policial te parou e vai te dar uma multa. Quem é o culpado? O policial? Porque você... Ou sobre isso? Não estava, não. Gente, o culpado sempre é o... Está aqui na Bíblia, orando por causa dos midianitos. Me dá uma raiva quando eu vejo isso. E isso, às vezes, eu faço. Boto o culpo no outro. De uma responsabilidade que é minha. Eu não quero eximir aqui, de forma nenhuma, a participação dos satanás. Ele é mau, Ele veio roubar, matar e destruir. Com Ele não tem essa onda, não mexe comigo que eu não mexo contigo. Porque tem gente que acha assim, ó, eu não quero nada com o demônio. Porque se eu não me meto com Ele, Ele não me mete comigo. Não se mete comigo. Pois é. Isso não funciona. Porque você e eu somos a imagem e a semelhança de Deus. E Ele está a fimzão de nos destruir. Entendeu? Ou você se metendo com Ele ou não. Você é um inimigo velado do satanás. Pastor, nem acredito nele. Fica tranquilo. Ele existe assim mesmo. Ele não precisa da sua fé para existir. Ó, uma lição que eu aprendi de um homem que eu admirava demais da conta, Padre Léo. Padre Léo foi acometido de um câncer, certo? E um dia questionado, por que é que ele não orava para Deus curá-lo? Ele disse que quando ele recebeu sinalizações de Deus, que era para parar de fumar, ele nunca obedeceu. E o câncer que ele estava enfrentando não tinha nada a ver com Deus. E sim com a desobediência que ele acabou assumindo. Então, eu quero expor isso para vocês hoje, para que você entenda que se você parar de fazer as coisas erradas, a sua vida pode mudar. Se de um cara falou assim, pastor, eu estou feliz para caramba, porque a minha vida mudou, minha vida financeira. Hoje sobra dinheiro, porque não sobrava nada. Eu me converti, eu achei extraordinário. Mas quando eu fui fazer as contas, quanto ele gastava com bebida, quanto ele gastava com cigarro, quanto ele gastava, ele descobriu que se ele não tivesse se convertido e tivesse parado de beber e de fumar, sobrava do mesmo jeito. Ele teria resultado, mas não teria aceitação. Porque abrindo mão e organizando sua vida desse jeito, você estabelece uma linha de organização. Mas você não entra no reino de Deus, porque você precisa, para ser aceito, de ter Cristo como Senhor e Salvador. Assim como tem gente que recebe Jesus como Senhor e Salvador, não fuma e não bebe, mas não pode ver nada que não precisa, que compra. Vai morar no céu, com o nome Nú Serasa. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é uma explicação extraordinária. Certo? É uma menina que me mandou... Eu vi algo que ela falou assim, olha, se você é feio, se veste bonitinho, é educado e sabe conversar, você continua sendo feio. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu postei, eu até brinquei ontem, eu estava pregando sobre isso, eu postei esses dias atrás, não sei se você viu no meu Instagram, nunca ajude um lascado sem antes descobrir por que ele está lascado. porque ele pode estar lascado de tanto lascar a vida dos outros e vai acabar lascando a sua vida. Se você ver a quantidade de gente que me bateu na internet, falando contra o meu discurso e provavelmente quem me bateu era a turma dos lascados, que ficaram chateados com a minha declaração porque queria continuar lascando a vida dos outros. Porque tem gente que quer ser pastor, vou sair daqui e vou fazer tudo certinho. Se o meu marido não mudar, eu divorcio. Eu negocio isso com você, show de bola. Eu só preciso saber há quanto tempo você erra com o seu marido. 18 anos. Quer consertar em uma semana? Pois é, querido. Morra. Porque hoje você não me leva mal, não. A maioria das pessoas que me contam a história, eu fico caçando o satanás. Cadê o diabo, gente? Cadê o diabo? Cadê o diabo? Cadê o diabo? Onde é que o diabo está? O diabo está preso, segundo a Bíblia. Não sei se em Curitiba, mas está. É ou não é verdade? Escute só. Olha que autorresponsabilidade. Quanto mais rápido você entender isso, certo? Talvez você entenda a guinada que a sua vida pode te dar. Pastor, o senhor é advogado, diabo? Não. Eu só sou realista. Entende? Então é para quem está do seu lado e diga assim, você veio aqui para descobrir que o seu maior inimigo é você mesmo.